Segura esse game, safadinho, olha o Claudinho, ih rapaz, o coroa pegou, ih rapaz, agora segura o Capitão Caverna filho, olha rapaz, também com uma cabecinha dessa aí não erra, ih rapaz, ó, 14 e 12, ih rapaz, ih rapaz, ih não, não, ih rapaz, todo mundo tirou o Claudinho ali pra outra, não é o cara não cara, vai beijar o cara irmão, tá louco, 14 e 13, 14 e 13 o game, Cabeção e Robert contra Claudinho e Juninho, uma terça-feira hoje, atípica, aqui Carlão, o amigo aqui apostando com bade, valeu rapaziada, é o Janari, Marquinho, 4 e 3 o game, Cadê o cara da rádio que é irmão, como é que é Coroa, vai trabalhar não, honra meu irmão, aí Carlinho, 6 e meia mané, tá na hora viadora, Ô Coroa, 14 e 13, Ô Coroa, 14 e 13, 14 e 13, sacou Claudinho na direita dele, Capitão Caverna, Caverna levantou, laveu o Nanico pra rede, ih rapaz, segura, mata mané, mata ele, porra, mata ele, não ressaca viado, que isso rapaz, que bola do Claudinho mané, que bola do Nanico, 14 e 14 e 14, 14 e 14, 14 e 14, Bora, parceiro, vamos pro jogo, mulher, segura a estrutura aí atrás aqui, os amigos aqui apostadores, até o Carlão aqui no iPhone, O Daniel também tá levando 200 ali agora, vamos lá, vamos de game, vamos de game, tá valendo, tá valendo, explode coraçãozinho na tela pra quem tá gostando da live, vamos de lá, não é de graça, Essa é uma cortesia de Lagos Sistemas, é só seguir Lagos Sistemas, vamos lá, vamos de game, 14 e 14, Vai na rede, porra, Porra, meu irmão, 14 e 14, Claudinho sacando, Claudinho, Juninho, Cabeção e Robert, sacou o Claudinho, ih rapaz, sacou no Cabeção, Robert levantou de graça, Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, 15 e 14, 15 e 14, 15 e 4, Cabeção hoje tá explorando a rede, – Vou encostar aqui, mano, não precisa conna Codeção – Fora, meu parceiro, – Fora, cara, esse é o marrom ali, parte lateral, Tu já sabe como tá com o fone rolear gitu con, Mas deixa que se el Wonderful, não perda o tempo, – Tranquilidade, bologna, – Tu entendeu, né, Robert, Tu entendeu, né, Robert? – Tu entendeu, 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 – Entendeu, Robert entendeu, – Essa parada é mesmo, você, – Ele é fraco, meu irmão – 15 e 14, sacou, no Claudinho, um Claudinho pegou, Juninho levantou, esquece É ruim, pô Essa é a parada, parceiro Olha lá, olha lá Olha lá qual dinheiro quer dar a mão Colocão, aonde o pai de pai, filho? Aonde o pai de apostar Vai pra cá, vai pra resenha Você não entende nada Carlão, Carlão 16, 14, filho Joga todo mundo a pré, todo apostado Não, verdade Eu falei, tem alguma coisa errada, não tem não? Deixa eu não dar o vídeo Tem alguma coisa errada, não tem não? Eita Foi fora, parceiro 15, 16 Juninho no saque agora Juninho sacando Porra, eu pedi 50 reais de você Aí você é o cara mais ruim O cabeção vai ficar louco lá Claudinho vai ver a linha lá Olha lá, olha lá Pô, mano, mas vou te falar Aqui não tem garantia não Só no banco Filha, filha É porque eu tô rogando agora Contra ele de novo Foi contra ele? Aí o cabeção mandou o Robert Lá vem o Robert Lá vem o Robert Garante o recado Lá vem o Robert Garante o recado aí Vê a marcação, olha lá O cabeção mandou aí O cabeção tá fazendo, mano Que isso, meu irmão Que cor, o Robert Que sexo Que sunga Olha o cabeção lá Tá deixando certinho a cabeção Caralho, moleque Vamos, porra É o vapo, vapo, porra Do Rio Sul pra lá Aqui é outra coisa Aqui é outra coisa Juninho sacando 15 e 16 Tá no cabeção, mano Vou pagar dobrado Taca lá pra ver Ih, rapaz Ih, rapaz Segura ali, nego Ih, rapaz Agora vai Segura o pingo Vai, pai Mata, mata Claudinho tá muito amarelo, mano Nossa Eita Vai, 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 vai Ih, rapaz Ih, rapaz Ih Oh Ele tá roxo, filho Passou, passou Ai, eu vim pra receber com o bode Já lá Olha lá Eu vim pra receber com o bode Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tá 16 e 16 Ele quer recebê-la Caralho 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 Olha lá Ele se focando o bode 16 e 16 O jogo Pra lá não Pra lá não Pra cá Olha lá Olha lá Olha lá Só fez água Fiquei maluco Ô Claudinho Claudinho Vidal falou mal de você aqui Ô Ô Cocão Juninho sacou Claudinho Tá roxo, cara Ih, rapaz Deu 6 e 40, filho O cabeção voltou, filho Olha lá Aí, ó Deu 6 e 42, filho A volta do cabeção, filho Essa bola, se o Juninho não vai O Claudinho chega inteiro Porra, vai na bola Mas o Juninho deu um tiro, porra O Claudinho pegou todos ali O cara, o caminhão chegou aqui sem roda, filho Caralho O V8 vai bater mais um V8 na curva, filho Aí não, né 17 e 16, cabeção no serviço Já vi dois V8 maior que vim Hoje tá daquele jeito, hein Eu já vi dois V8 bateram na curva, filho Peca total, filho É, rapaz Ninguém aguenta Nem cavalo aguenta Já viu essa? 17 e 16 Robert e... Cabeção Claudinho e Juninho Bora, Robert É o Vapu, porra Ih, rapaz Calma o caralho Ih, caraca Bola de cristal, mané É o Vapu Bora, porra Caraca Ih, caralho Olha aí, Cocão Que isso, mano Pegou pesado Aí pegou pesado Ih, caralho Vai ficar no ressaca abado Claudinho pegou Segura no Nico agora É... Oh... Boa, Nanico Agora tu chegou, não chegou? Não Melhor Tinha tempo Eu forcer a bola 17 e 17 O pequenininho Vai sacar agora Danico e Juninho Contra Robert Cabeção O Robert tá jogando Numa pressão Que ele não pode errar, hein A gente equilibrou o jogo, mano Nem é 5% Carlão e Ortega Participando muito Com a gente aqui Os dois Interagindo muito Com a galera Porra, valeu E lá o cara lá do lado O Badi Vai lá, Janarela Isso vai dar ruim Essa aposta ali, hein O Badi já trocou a aposta Falou que tava apostando Caralho Trouxeram o incorporado Com o Badi Deu gaiola Ih, rapaz Agora... Ih... Caralho O Claudinho errou uma bola Agora é impossível Ele é uma praga, né, cara Caralho Caralho O Claudinho errou uma bola Agora Seguraram o rosto Paca, velho Professor Ele não pensou Pode errar essa bola, professor Pô, o Claudinho Errou uma bola Vou te falar Em dois anos É a primeira vez que eu vejo O Claudinho errando uma bola Bola de gracinha Dez vezes Fala, Léo Dez vezes E um ano E um ano E foi o dinheiro do Bajo Caraca, é verdade Tá lá embaixo Ali, Vidal Pesadão Que isso Agora vai Ih, mano Ih... Ih... Vamos agora Ih, rapaz Segura, pô Segura 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 Caralho Ah 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 Dezoito a dezoito Cabeção Errou uma bola De gracinha Na casa da Dinda Meu irmão Se ele solta Tá, mano Tá, qualquer um do lado Qualquer lado ali caía Os dois estavam no fundo Dezoito a dezoito Vira o pagode Tá valendo umas cifras aqui Essa partida E o calçadão Tá como Ô, Cocão Parece até Reveillon E rapaziada Lembrando que sábado Leozinho Sábado vai ter o que agora? Sábado agora Jogo contra Jogo contra Aonde, Leozinho? Da planta Posto 4 Posto 4 A live por onde? Que não puder comparecer Jogo contra Pronto, dê o recado Vai tá lá, Rod? Com a gente? Vai tá lá Vai tá lá com a gente? Porra, tamo junto Valeu Marquinhos, vai tá lá No jogo contra, sabe? Tamo junto Fechou Giguinho genérico É meu irmão Iiiiii Falando que era rei de aragola Dezenove e dezoito Game Eu quero que te pare na hora 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 Ih, caralho Fala que é o VAP Fala que é o VAP Fala que é o VAP Aí, aí Sai o cabeção Que o VAP Deu a volta do Guilherminho Caralho, porra Ih, caralho Deu crise É o VAP, porra Vamos, porra É o VAP agora Bota a mão, bota a mão Bora, caralho Olha o caralho É o caralhinha, mané É o caralhinha Caralho É o Bajo, é o Bajo, mané É o Bajo Onde é o Bajo? Caraca Caralho, maluco Eu vou pro Marambona, caralho Segura que te mandaram aí, Bajo Segura que te mandaram, Claudinho, viado Bora Fala de novo, Facão Segura que te mandaram, Claudinho Caralho, cara É, é, é É, é Não faz isso não, faz isso não Não, não faz isso não Não faz isso não Então não, então acabou o jogo Acabou o jogo O seu jogo tem que ser dentro de um teatro Bota o aquário dentro do teatro Vai arrumar dinheiro, vai arrumar dinheiro Vai arrumar dinheiro Vai arrumar dinheiro Cabeção Faz isso não, Gilbertinho Quer saber o nome da mulher do Claudinho Não faz isso não, não faz isso não Calma aí É, creu Para com isso, cara É, não, nada a ver Mas eu parei, mano Mas não tem nada a ver Falando com a mulher até gostar, mano É isso, não tem nada a ver, cara Cadê de mau gosto, irmão Não, mas faz isso não, cara Faz isso não Esquece, faz isso não Faz isso não, Cabeção Família é sagrada, Cabeção Família é sagrada, irmão Faz isso não, cara Não faz isso, cara Zoa ele, cara Vai lá, vai lá, vai pro jogo É louco, cara Porra Não faço não Robert tá todo cagado Sabe o jogo, irmão Robert? Tem cinco verões Depois que ele jogou com o massa ali Que essa suga do que a gente tirou Cinco verões Não, pode ser Você vai vir pro Polô Polô já viu Já Polô já viu, velho Ele deixou uma guardada pra tu? Tá vindo Tá vindo É tal que na rua Ele tá com o chico É o vato, porra É o vato, porra Vai dar rua, hein Tá que nem a torcida do Fluminense Tem três pessoas Pô, tu ficou até recebando o cara, porra Cabeção, tá a torcida pegada do Fluminense Tem três pessoas Aí, mas manda ele fazer uma live Chamada a torcida do Vasco E o Vasco trocou a posta, cara Agora o Vasco é aqui, mano E o Vasco pulou Aí o Claudinho tirou o peito Segura o pequenininho Ih, rapaz Olha Tomou, tomou Agora vai Agora vai Segura o Capitão Caverna, filho Que isso? Olha Olha Sai, gringa Ih, não jogou bola Não jogou bola Caralho, no seu pé horroroso Não jogou bola Fala, fala, fala Seu pé horroroso, cabeção Caralho, tu pegou de canela, seu horroroso E me chamaram pra essa perlada lá na... Logo? Mas o Lula é goleiro? Verdade, ele é goleiro, né? Não é possível Parecia até o Janari, mano Caralho, mano 19x19 Vidalzinho é botar a chapa lá Olha o Vidal jogando ali Olha o Vidal jogando sozinho aqui 19x19, Claudinho pro serviço Calçadão não vai embora Não Pode virar um aqui Mas eu acho que pode Que coisa fé, cara Dá uma focada pra o Robert 20x19 20x19 não vira? 0x0 22? Não tem mais vento? Ah, mas aí O refletor é Ih, caraca O Robert Virou... Atacou com bola ruim, Robert Virou com bola ruim Flácido não Especial Especial 15A Caralho, mano Com o amigo lá, 15A Tá maluco? Ih, rapaz A ver o Claudinho e o Juninho Consertou 21x21 O Nanico Chama a responsabilidade O pequenininho Das perninhas curtinhas Volta pros... Vai ficar no ressaca Bá, mané Juninho, tá salvando ele Vai ficar na esquina do ressaca, mané Fudeu, mané Ô, Juninho Do lado do Robert Não dá pra enxergar, não, tá? Vai ficar no Robert Juninho Bora, bora Juninho Vamos defender Clodinho, vai sacar onde? Por causa da iluminação Vai, carrega Saca no Robert Que ele vai pingar na ponte Ih, mas o cabeção levanta mais O Robert Uma conferência aqui nesse momento Pra saber em quem vão fazer o saque Quem tava apostando Olha lá Pularam o muro agora 21 a 21 Sacou no cabe... Ih, sacou no cabeção O Robert consertou de gracinha Olha o Juninho Caralho, sacaram no cabeção O saco não pode ser no cabeção Pra dar iluminação Olha o Robert O Robert não vai enxergar 22 a 21 Claudinho Claudinho, nesse momento Vai sair da quadra Vai melar a aposta Claudinho, vai sair de quadra Pronto Olha o Danilo Olha o Danilo saindo Valeu, Arthur Cavalho Tamo junto Monstro Rapaz, rapaz Rapaz, não dá pra acompanhar vocês aqui nos comentários Mas, pô, o jogo tá 22 a 21 Cabeção no saque Cabeção e Robert contra Claudinho e Juninho Se Cabeção matar esse ponto Ih, rapaz, lá vai o pequenininho Segura Ó O Claudinho vira uma bola espírita ali A famosa bola Chico Xavier Esquece o pequenininho 1,62m As perninhas curtinhas Mas habilidade pura Lembrando que sábado Futebol ele vai comer solto aqui em Copacabana Em sábado e domingo Jogo contra ali na constante Posto 4 Vamos invadir lá Léo Tubarão chamou a gente Ih 23 a 22 23 a 22 Ô, o Rock Eu não acredito que ele enxerou Mas eu fiz as pazes com ele Ué, já? Tinha que sair da porrada lá Depois é a paz depois, pô Não, não Meu irmão não pode brigar Ué, mas o irmão briga Eu sempre briguei com meus irmãos Porra, tá 23 a 22 Ih Segura Ih, de gracinha Tá vendo especial pra tá aqui, Cocão? Olha Ih, caralho O Igor gritou fora lá, olha lá, mano 23 a 22 Caralho, tu viu? Viu a radiação da gente? É porque a primeira bola ele já pegou aqui muito rápido Já pegou quebrando 23 a 23 o game Não, detalhe Não é? Ele foi lá O jogo tá 23 a 23 Robert no serviço Robert no serviço Robert e cabeção Juninho e Claudinho Já estamos batendo agora o que? Tá igual o jogo que tem, né? 45 minutos de jogo Foi pra 2 horas e 25 minutos, Vidal Vai dar nadar, ô Fred Olha só, nesse momento temos 171 Espectadores Ih, rapaz, deu ruim Ih, rapaz É, foi muito rápido Agora estamos 180 Vidal Ô Vidal, deu o número 124 Aqui o Pinti falou Eu falei 171 171 agora E agora 171 Oscilando em 180 Espectadores nesse momento O Robert sacou Sacou Que isso? Sacou na meiuca O Claudinho pegou Segura o pequenininho E atacou no especial Lá vem o Robert, hein? Lá vem o Robert Olha o Robert Lobiou O Robert Lobiou e deu um grito Tem alguma coisa pessoal com o Claudinho, né? Muita coisa Foi uma 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0, game 24 a 23 E o Léo Tubarão Não aguenta mais tirar o cabelo Ele passou a 2 Mas ele tá agoniado Eita Ih, rapaz, de coxinha Agora vai na piscininha Que isso, Claudinho 24 a 24 Vira o game 24 a 24 Vira o pagode Primeira vez que me deu essa bola aí Sou o Claudinho Quem quer? Quem maluco? Então eu vou mandar aqui, ó Sabe essa duplica aqui, ó Cabeção e Robert As notícias não são boas E você quem? Agenaria o Claudinho nesse momento Juninho no saque Sacou no Robert Cabeção consertou de chilena O Robert foi O Claudinho Pra ver o Nanico, hein? Eita Corta a luz? Falaram que o BRT era pro Lago da Baia Ele pegou a boa Jorge Jesus deu a planta, filho Jorge Jesus deu a planta, filho É o Jorge Jesus não É o Jorge Jesus ali O Jorge Jesus lá Jorge Jesus não Chega nesse momento ali É o Jorge Anão Lá do Senhor dos Anéis 1 a 0 25 a 24 Deu merda, hein? Deu merda aí 25 a 24 E... Ergue o braço Cidraque Marinho Termina o jogo 26 a 24 Deu a dupla Claudinho e Juninho Contra Cabeção e Robert As notícias não são boas Cadê o gringo que tá contigo? Cadê o gringo que tá contigo? Pede aí pra dar o lado pro Janarino, cara Cadê? Cadê o gringo que jogou comigo? Chama ele aí E aí, vai cá, vai chorar não Tchau 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 Tchau